Fala meus amigos Estou aqui no Terminal do Mercado Praça do Pirulito E tá aí O ônibus parou na rua Fechou a Avenida O povo lascando a buzina aqui Vamos lá O certo é isso Já tem entrado Como esse ônibus entrou aí Mas vamos embora Vamos subir em direção Ao tabuleiro Vou pegar aqui a A esquerda Vamos passar por dentro do centro E vamos tocar O bar O bar Pra patelda na cidade Meus amigos e as amigas O dia hoje tá maravilhoso Vocês tão vendo aí As imagens estão incríveis O céu azul Tudo como manda o figurino Tudo como manda o figurino Esse semáforo aqui Ele fecha bem rápido Tá pessoal É provável É provável que Nem haja condição De De passar Porque ele já vai fechando Já Daqui a pouco ele amarelo Ainda tá feio Por sorte Ainda deu Olha o VLTV Logo ali atrás De mim Estamos aqui na Santos Pacheco Acho que é esse nome Dessa rua E Esperando aí Que o O ônibus Do espaço aí Pra gente Subir Nesse momento São Doze horas E cinquenta e sete Ou seja Mais da Uma hora da tarde Bora Tá aí pessoal Centro de Maceió Ali na frente Esse prédio É o Edifício Breda Pra quem saiu De Maceió Há muito tempo Esse é o famoso Edifício Breda Viu Tá aí Vamos lá Já estamos aqui na Região Da Praça Da Assembleia Assembleia Legislativa Aí tá A Catedral Catedral Metropolitana De Maceió Vamos embora Vamos subir aqui Essa rampazinha Aqui ó Do lado da Catedral Vai dar no farol Aqui tá É É Meu Deus Tem que tacar Marcha aqui Porque o carro No meio da 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 ladeira Fica sem força Vamos embora Vamos embora Rua do Sacramento Colégio Sacramento Lá na esquerda Aqui a TV Pajunçara Lá na esquerda Azul É o Sacramento Colégio Sacramento Aqui é o Parque Gonçalves Ledo Aí na frente Aí ó Esse árvore Bonito Vamos entrar Nesse Nessa pontinha Aqui embaixo A gente já sai ali Vai tomar De espínola Como não tem aula Né Tá em recesso Aí você transita Esse horário Aqui ó Na Santa Paz Porque meu amigo Eu vou dizer Se fosse É Nos períodos de aula Você Ia ficar preso Aqui pelo menos Uns 20 a 30 minutos Nesse pedacinho Que eu andei Daquela ponta Pra cá Mas como não tem aula Aí o trânsito Fica bem Bem tranquilo Como eu acho Que em todas As cidades do Brasil Né Eu enchi o tanque do carro Eu gosto de zerar Pra ver Acabei esquecendo De zerar Enchi lá em cima Pegou um pouquinho A gasolina Já tava um pouquinho Um pouquinho Mais Mais caro né A conta chega Lá na frente A conta chega Eu sei que Eu abaixei hoje A 5 reais e pouco A gasolina Aditivada Eu abaixei A 4,99 O mesmo posto Eu não sempre abaixo Tá Pessoal Tô doido Pra fazer Essa rotazinha Aqui ó Nesse início aqui Andando Andando Pelo canteiro Central Aqui Ó Tá ficando Bonitinho Tá vendo aí As grades Que eles estão Colocando De madeira Eucalipto Aí ó Vira aí Ó Das galáxias O sol Tá quente Hoje Viu gente O sol Tá quente Ainda bem Que o ar Do carro É bom Esse ar Nesse carro É bom Demante Puxa Gela Mas dá um calor Lá fora Que você não imagina Vamos embora Tá travando o trânsito Aí ô Campeão O carro lá na frente Segurando O trânsito Tem hora que fica Dois Um do lado Segurando E um do outro Segurando Ô meu Deus Fácil não é Né O outro rapaz Já deu um drible Ali É isso aí pessoal Olha lá A gente já está chegando Aqui ó Nas proximidades Do quartel Do exército Vamos lá Estamos passando Aqui Do cruzamento Do quartel Vamos embora Do quartel Do quartel Do quartel Do quartel Tá aí pessoal O trânsito tá bom Ele tá transitando Com uma velocidade média muito boa Na Fernandes Lima Por conta, né, da ausência Das escolas Deixa eu vir pro lado do carro Tentar ver se eu não sei E é isso Vamos embora Vamos subindo Pronto, beleza, beleza Mas vamos pagar, viu Beleza, tá certo Já estamos aqui na altura do Do hospital Veredas E eu vou entrar hoje pela gruta Que o inscrito chegou ontem no canal Pela primeira vez lá Eu não conhecia ele Ele falou Cara, gostei demais Você passou aí pela gruta de Lourdes Essa parte aqui, né, gruta de Lourdes Do lado direito é a gruta de Lourdes Aí eu vou Aproveitar Que estamos aqui E vou entrar aqui na rua do hospital Arthur Ramos Tá Na rua do hospital Arthur Ramos Quero até mandar um abraço aí O senhor Luiz Guerra Vou entrar aqui, senhor Luiz Guerra Pelo hospital Arthur Ramos Que é o hospital que atende Aquele plano de saúde Que o senhor falou pra mim E parece que também O outro hospital é o Deixa eu lembrar aqui Que eu digo pro senhor Eu acho que tem Dois hospitais que atendem Esse plano de saúde Que o senhor falou Tá certo Um dos hospitais é esse aqui, ó A esquerda aí, ó Onde tá essa fila de carro aqui, ó Dá uma olhadinha aí Que é a entrada do hospital Arthur Ramos Tá Um hospital grande Ele faz parte da Rede Dó Da Rede São Luiz De saúde Rede Dó, né Dessa Dessa empresa Que é nacional Ele antes era daqui Do pessoal de Alagoas, né Dos médicos Alagoas Era uma cooperativa, né Mas eles acabaram Negociando E agora é Rede Dó agora, tá E aqui eu tô indo por dentro Da gruta Gruta de Lourdes Algumas ruas de a gruta de Lourdes Na rua de trás Do lado esquerdo aqui Paralela É a rua do hospital Do hospital do coração Essa rua aqui A gente tem que parar Porque aqui é É o eixo viário E ela é Considerada como o principal Aí Se você passar direto aí Pode Bater E tá errado Porque Quem tem que parar É quem vem dançando aqui Vamos entrar aqui À esquerda Aqui A gente já vai sair ali Vamos pegar o Murilópolis E Vamos lá Olha aí Alugas O consultório médico Dá um Bom lugar Pra consultório médico E aqui Ainda tem uma Areazinha verde Estação elevatória De esgoto Areazinha verde Vamos virar aqui Pra direita Tá pessoal Virando pra direita Aqui A gente vai Vai sair lá No No Murilópolis Segura aí galera Segura aí Que o sol tá quente hoje E eu tô fazendo De tudo Pra Não desligar o ar Aqui Porque o negócio Você desliga O negócio Fica Bola assombrada Vamos cá